Na telinha da Alterosa daqui a pouquinho tem bancada neocrática, caveirão, pedrão, paulão... É a defesa do bote, meu bote. Nossa, nada, vamos falar sobre isso. Em compensação vamos falar daquela goleada que ficamos levando ontem. Ah, tá. Tem uma crise sobre ela. O meu Vila Dó, meu Vila Dó. Quem tá feliz com goleada, dá uma maravilha. Sim, bárbara. Agora vai dar a sequência de cinco em todo mundo. Tá, 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 tá empolgado. Então vamos falar do atleta que teve uma estreia e no Cruzeiro é cofre aberto, é gente chegando. É dinheiro chegando também. É dinheiro que vai chegar, daqui a pouquinho a gente vai falar. Algumas coisas ali. Quem tá vindo embora agora? Quem tá vindo embora? É o Renato, quem tá vindo embora?